Minha cachorra senta igual gente Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui Olha meu cachorro, quero participar de novo Dessa vez galera, eu tenho que... Garela? Tava vendo nenhum vídeo aí atrás aí Meu antigo, antigo não né Tipo de algumas semanas atrás E o amigo meu comentou isso aqui Eu tava pensando assim, tava pensando Não é que é verdade Então né Mas dessa vez eu vou melhorar Eu já tô aqui Tô bem aqui Pronto pra... Pra mandar aquele Mandar aquele mergulho Eu vou tentar dar o melhor que eu consegui de mergulho Não vai mudar nada na verdade Porque eu não consigo de qualquer jeito É isso mesmo Paulo Felipe disse, um salve pro Paulo Que eu mergulhei igual uma... Só que hoje eu vou mudar isso Eu peguei certinho assim Uns caras assim, uns vídeos como eles mergulham assim E eu descobri que... Tem uma técnica diferente Que é a corrida E essa eu vou tentar agora Então eu vou mostrar como que se mergulha correndo Então eu vou mostrar como que se mergulha correndo Eu acho que não deu Agora eu vou tentar outra técnica Eu vou tentar pular e cair... Pra baixo Espero que eu sobreviva isso Eu vou tentar juntar a perna Só que eu vou tentar juntar a perna Pra cair assim Entendeu? Parece que eu não consegui ainda Mas dessa vez eu vou mostrar a minha... Minha técnica final De mergulho que só eu sei E essa aqui ninguém sabe Só acompanha moleque Então O que diz sobre essa tal técnica milenar? Então Até onde eu sei A técnica milenar Ela tem Mil anos Eu lembro de uma vez usada Que assim Foi usada pelo meu... Não Na verdade foi usada pelo bisavô do meu avô E Ele usou essa técnica E eu lembro que ele... Eu estava lá Eu lembro que ele pegou É Eu lembro que ele conseguiu pegar Mais ou menos uns seis bagues de Dois metros Com o dedinho do pé É? É uma boa técnica É? É uma boa técnica É... 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 Consegui.